Oi gente, bem-vindos de volta. Salva com seca por aqui. O que vocês acharam da nossa primeira aula? Bom, aqui foram muitos comentários, muitos erros e acertos, muitas pessoas falando se misturar farinha com fermento vai ficar ruim, se misturar água quente com água fria vai ficar ruim, o pão que está com miolo pesado, murchou o pão, como que faz para assar, como que faz para tirar do forno? Foram muitos comentários, eu estou muito feliz porque a minha galera aqui, os alunos e as minhas alunas estão muito animados para saber o desenrolar desse curso e o que vai acontecer daqui para frente. Estou muito feliz porque a minha caixa de mensagem está cheia de gente perguntando um monte de coisa e eu espero até hoje conseguir responder a todos. Respondi um monte de madrugada, respondi um monte de noite, respondi um monte de pessoas, mas espero responder a todos. Eu só quero te dizer uma coisa, neste curso você não vai aprender a fazer pão, você vai ativar. Lembre-se, não é aprender, é ativar. É como andar de bicicleta, você andou a primeira vez, aprendeu, ativa um pedacinho do cérebro e está pronto. Bora comigo que hoje a gente vai corrigir o nosso dever de casa que eu deixei para vocês na primeira aula para vocês saberem os erros, os acertos do vídeo que eu postei na primeira aula. Então vem para cá porque está no ar a correção do nosso dever de casa com os queridinhos do Salvador. Bom, você que já me conhece, já me segue há bastante tempo, sabe que eu tenho vários cursos aqui onde eu ensino várias receitas para os meus alunos e eu ensino a fazer isso nas redes sociais. Bom, neste nosso curso vamos falar somente de massa, massa de pão e pães modelados. E a gente só está no começo do curso. Todo curso meu, eu começo pegando um vídeo meu que eu acho que tem erros e acertos. Esses vídeos são meus, de direitos autorais meus, são qualificados para isso e são registrados. Tá bom, gente? Então eu pego esse vídeo, coloco lá, posto lá como dever de casa e peço para os meus alunos e para as minhas alunas detectar ali um erro ou um acerto e foi exatamente isso o que eu fiz na primeira aula. E aí teve muita gente que acertou e teve muita gente também que errou. É exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo para a gente corrigir o dever de casa que eu deixei para vocês. Na primeira aula, neste curso, você não vai precisar se preocupar comigo. Porque eu estudei e eu me formei em licenciatura plena. Eu estudei pedagogia, eu estudei didática de ensino, portanto, eu sou professor e o meu intuito aqui é realmente te ensinar. Só que eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Todo professor, eu disse que todo professor, tem uma maldição que segue ele. E essa maldição é a maldição do conhecimento. Eu vou te explicar o que é a maldição do conhecimento. Todo professor tem isso, por quê? Porque ele sabe muita coisa, ele é especialista em várias coisas e não consegue passar. Por exemplo, se alguém me perguntar, olha, você está fazendo a receita de pão e você não me ensinou a untar a forma. Aí eu penso, nossa, você não sabe untar a forma? Então é por isso que tem a maldição do conhecimento. Você também, como professor, quando começou, também não sabia untar a forma. Então o que eu tenho para dizer para você é que eu vou te ensinar o óbvio, sim. Porque se não, não justifica eu estar aqui na sua frente te dando um curso, tá bom, gente? Isso a gente vai começar agora, a gente vai falar tudo sobre o assunto e eu vou corrigir, então, o dever de casa com vocês a partir de agora. Todo professor é especialista em alguma coisa e eu sou especialista em transformar as receitas do caderninho da vovó em objetos de desejo. Bom, analisando esse vídeo no dever de casa que eu falei para vocês, primeira coisa, os copos americanos e as xícaras foram abolidas desde 1980. Por que fizeram isso? Eles resolveram trocar xícaras e copos por balanças, porque aí a precisão da receita ficaria correta e o pão, a massa ou o bolo sairia perfeita. Misturar tipos de fermento na massa pode até dar certo, mas eu não aconselho. Misturar fermento biológico seco, fermento biológico fresco com fermento de cristo ou com levão pode dar certo. Sim, mas eu não aconselho porque primeiro você vai ter que escolher um desses quatro. Escolhe um desses e primeiro. Primeiro você escolheu o fermento biológico seco. Ele tem que ser misturado primeiro na farinha para depois ser usado na receita e você só vai usar 10 gramas até 2 kg de farinha. O fermento biológico fresco pode ser usado de qualquer maneira, mas vamos usar ele do mesmo jeito do seco. Vamos quebrar ele no meio da farinha, misturar e depois continuar a receita. Isso, você vai usar 30 gramas que são 2 cubinhos. O fermento de cristo, você pode usar ele em duas etapas, ou seja, duas vezes. Primeiro você usa 400 ml para fazer 1 kg de farinha de trigo ou 600 ml para fazer 1,5 kg de farinha de trigo. Esse é o fermento de cristo. E o levão é um outro assunto que eu não vou entrar nesse detalhe com vocês agora, porque as nossas receitas não levam esses tipos de fermento natural. A gente tem outro curso, mas isso não é assunto desse curso aqui, tá bom? Então, não misture fermento um com o outro. Você escolhe um dos três e usa somente um fermento, tá bom? Como eu já te disse, quando você escolher qual tipo de fermento você for usar, eu vou usar de exemplo aqui o fermento biológico seco, você vai misturar ele primeiro na farinha. E uma coisa que ninguém fala, que são os erros dos confeiteiros e das goleiras, é que você tem que misturar, começou a misturar do lado direito, você termina de misturar do lado direito. Não pode voltar, porque você pode desandar a massa depois. Superdição, simpatia ou não, tem dado certo até agora. Então, por que não fazer o certo? Esse vídeo que eu deixei para você, é um vídeo sem técnica e sem teoria nenhuma. A gente vê na cara que está sem teoria nenhuma. Mas, a gente vê um erro aí, bem clássico. A massa não está muito elástica, a massa não está muito solvada. A gente tem que atingir essa elasticidade da massa, porque senão não adianta nada. E outra coisa, você percebe muito bem, que quando você coloca os dois pães na forma, e você vai passar o pincel com ovo batido com açúcar, você percebe que ele vai abaixando, por quê? As bolhas estão soltas lá em cima, quando você passa o pincel, se uma bolha daquela estourar, é aquele ar, o gás carbônico que está dentro do pão, que é a atividade da apimentação, ele explode aquela bolinha e ele abaixa. Outra coisa, é que a gente viu que colocou no forno, mas não colocou uma forma embaixo, porque de repente pode queimar esse pão. Finalmente, achei uma coisa boa nessa receita. Bom, quando você entra com o pão, se a massa for muito grande entra no forno, você precisa de fazer esse forno em duas etapas. A primeira etapa, os primeiros 15 minutos, eu estou falando de forno pré-aquecido, viu gente? A primeira etapa de 15 minutos, você deixa a 180 graus. Isso vai fazer cozinhar a massa. E depois, os outros 25 minutos, você deixa na potência de 200 graus. Aí ele vai assar e vai porar por cima esse pão. Então, se você somar os 25 com os 15, vai dar cerca de 40 minutos. E é exatamente isso que a gente faz com os pães aqui, que a gente faz aqui. Uma outra técnica muito importante, que talvez ninguém fala, para você deixar o seu pão corado uniformemente, é você, na metade do tempo que você for deixar para assar, você pegar as formas que estão aqui e virar elas do outro lado. Por quê? Ele assou esse começo primeiro, e quando você vira, ele assa a outra metade. Assando assim, uniformemente, e ficando com aquela porra avermelhada, que só o pão que a gente faz, e só o pão que a sua avó faz, e só o pão que você faz, tem. Bom, eu ainda vou continuar com vocês, com alguns vídeos, para vocês acharem os erros, os acertos. Daqui a pouco eu vou postar mais um vídeo, e eu vou deixar como dever de casa para vocês, para vocês responderem para mim. O que vocês erraram, o que vocês acertaram, o que vocês fizeram de ruim e de bom nas suas receitas. Eu preciso desse feedback para saber até que ponto vocês estão, e até que ponto a gente pode continuar o nosso curso aqui, tá bom? Me conta tudo na seção de comentários. A partir de agora, a seção de comentários aberta, para você continuar a me falar tudo o que você fez de errado e de certo, tá bom? Espero você na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí